O cabelo afro tem uma textura excelente para você fazer alguns penteados e alguns cortes que caem bem em cima do cabelo afro E nesse vídeo eu vim trazer para vocês algumas ideias de cortes e penteados para você se inspirar Se liga hein, vamos lá Antigamente existia muitas pessoas que falavam aquela questão Meu cabelo é ruim, meu seu cabelo é bom e vice-versa E geralmente as pessoas falavam que o cabelo liso era bom e o cabelo crespo era ruim Só que não é bem assim que funciona, por quê? Porque o que você consegue fazer com o cabelo liso você não consegue fazer com o cabelo crespo E o que você não consegue fazer com o cabelo crespo o cabelo liso também não consegue Ou seja, é meio complexo falar dessa questão porque hoje em dia tem pessoas de cabelo liso Que queriam ter o cabelo crespo para fazer o mudred, para fazer waves, coisas do tipo E hoje em dia meio que mudou esse conceito de cabelo bom e cabelo ruim E o primeiro corte que eu gostaria de falar nesse vídeo é o famoso buzz curry Para quem não sabe buzz curry é um corte que você pode passar um número só na cabeça toda Ou você também pode fazer algumas variações com degradê né, low, high e mid fade Que vai dar uma característica única, diferente e talvez possa dar um estilo diferente para você E pode ficar tranquilo tá, que o buzz curry é um corte universal que combina com qualquer pessoa Só você achar um barbeiro qualificado que tenha entendimento do assunto Que vai dar um up no seu estilo e talvez você possa encontrar uma nova identidade de estilo O segundo corte que eu gostaria de falar é o famoso drop fade O drop fade é um degradê, é um tipo de degradê, só que não é aquele degradê comum que fazem no dia a dia Ele é um degradê que vem meio na diagonal, ele vem aqui e desce na parte da nuca, certo? E esse degradê, esse estilo de corte é mais eficaz naqueles cabelo crespo Só que o cabelo crespo mais solto, quase cacheado, sabe? Cai bem e combina muito com esse tipo de cabelo, mano Porque você consegue fazer um enrolado na esponja, você consegue passar um creme, dedo lis Coisas do tipo que consegue fazer essas variações para deixar o penteado mais atraente O penteado mais sofisticado E drop fade é uma boa pedida também que você pode testar Que se funcionar, meu amigo, ó Filha, você vai ficar na estica Um outro penteado que também está em alta são as 360 waves E vou ser sincero com vocês, 360 waves é um penteado que chegou há pouco tempo no Brasil E está fazendo muito sucesso E a tendência é de muitas pessoas utilizar esse penteado daqui para frente Só que tem um porém Esse penteado exige um pouco de esforço Você tem que dedicar um tempinho ali Só que é um corte e um penteado totalmente diferenciado, mano Que dá um aspecto de gringo E você consegue utilizar dois estilos, né? Quando o cabelo estiver grande Quando estiver meio... não conseguiu cortar Você põe a duregue, né? Essa duregue é essa aqui que eu estou utilizando Uma touca de tecido que se chama duregue E você consegue obter as waves com uma escova própria para o processo E se você não sabe onde vende duregue Ou você quer comprar uma É só visitar minha loja, tá? www.abimas360.com.br Lá a gente tem duregues, tem roupas de streetwear Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Eu vou deixar o link na descrição, tá? E o próximo que eu vou falar é o famoso dedo-liz Você já ouviu falar do dedo-liz? Para quem não sabe, dedo-liz não é um corte É um penteado E você consegue obter esse penteado com o auxílio de um gel Creme, alguma coisa para fixar seu cabelo E você tem que separar mecha por mecha e vir enrolando com seu próprio dedo E é um penteado que sinceramente, mano, mexe com a aparência do seu cabelo Muda muito, mano, nem parece que seu cabelo é crespo Que seu cabelo é... Tá ligado, mano? Muda, mexe muito com a aparência do seu cabelo E é um penteado que também está em alta Dedo-liz Um penteado que eu recomendo, mano Meu irmão faz direto Eu vejo como que é o processo E não dá trabalho, mano Você faz uma vez na semana e dura a semana inteira E é um penteado que sinceramente eu gosto bastante E eu recomendo que você experimente também os famosos dedo-liz Que talvez seja uma nova tendência, um novo estilo para você experimentar Um outro penteado que eu acho da hora para o cabelo afro São as famosas trancas na gul, mano É um penteado que você tem que deixar crescer ali, né Até ficar numa altura da hora Para que você consiga fazer as tranças com o seu próprio cabelo A única coisa chata desse penteado é esse processo, né, mano Mas depois de pronto é só dormir com a duregue Que você não tem mais trabalho E suas tranças vão ficar mais intactas E você não vai ter essa dor de cabeça De ficar trocando de trança toda hora Manutenção uma vez por mês E tem duas figuras públicas que usam esse penteado Que é o Bauau, né, que cantava lá Junto com a Ciara E o Ludacris, que fez o TED no Velozes e Furiosos, mano É uma trança da hora, assim, mano Que eu acho que combina, assim, com a gente Snoop Dogg também já utilizou E é uma trança que eu acho muito louca E combina com o nosso estilo O último que a gente vai falar para finalizar o nosso vídeo São o famoso Freestyle Para quem não sabe, Freestyle não é um corte nem um penteado Freestyle é um complemento que você pode inserir Nesses cortes que eu acabei de mencionar nesse vídeo Você consegue fazer risca de navalha Alguma coisa exclusiva Para você que combine com a sua personalidade Você pode pedir para o seu barbeiro criar algo exclusivo para você E coisas para complementar o seu corte Que pode dar um estilo a mais E vai deixar você com uma autoridade Porque é uma coisa que você faz Que deixa você mais ousado E mostra que você quer chamar a atenção Ou seja, Freestyle é um complemento Para você inserir em qualquer corte Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que realmente vocês tenham curtido E segue nossa loja lá no Instagram Lá a gente posta nossos produtos Dureg Estão vindo com uma linha de streetwear A nova coleção foi lançada Está tudo disponível lá no Instagram E no nosso site Vou deixar o link na descrição Corre lá e dá uma conferida Ou segue o nosso outro Instagram Também Arroba BimaZ Onde a gente posta cortes masculinos Tendências Rotina com os clientes Como que é aqui na barbearia Se você quiser a gente dar um horário Tem o número lá disponível também E é isso E se você gostou mesmo do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque assim vocês ficam por dentro de tudo Ajuda o Bimas O Bimas ajuda vocês Você recebe nosso conteúdo semanal Waves, Dureg, Escorte Masculino E muito mais Mas é isso A Bimas fica por aqui E até mais Fui E ativar o Bimas